Oi! Oi! Fala aí, minha moça e meu moço! Vocês assistindo aquele canal que você assiste todo dia no almoço? Porque só é mamutinho fiel que assiste o mamutinho gelado toda vez que vai almoçar, porque eu posto vídeo todo dia, às meio-dia. A partir de agora, é só eu que você assiste, beleza? Almoçando, ó, meio-dia, você vai almoçar... Ah, mamutinho, mamutinho, o que aquele retardado postou? Vai lá ver. Enfim, esse não é o assunto de hoje. Hoje a gente vai conhecer o irmão do Dami Tucocita. Ah! 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 Enfim, vocês quase explodiram minhas mensaginhas do Instagram pra me avisar que agora existe o irmão do Dami Tucocita. Tipo assim, falando que ele é idêntico, que é a mesma pegada, que vai bombar igual o Dami Tucocita. Eu quero ver, eu ia amar um outro outro story igual o Dami Tucocita. Porque vocês sabem que questão de Dami Tucocita, o meu canal foi do Brasil o que mais fez viu com o Dami Tucocita. O meu canal foi do Brasil o que mais fez viu com o Dami Tucocita. Mombou muito, 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 muito. Foi muito da hora, né, esse vídeo isso aí? Foi justamente o story que fez eu pegar um milhão. E só lembrando que se você gosta de jogo, eu voltei com tudo com o meu canal de jogo, que é o primeiro link na descrição. E provavelmente eu vou começar a postar todo dia nele. Eu já tô postando bastante e vou postar todo dia. Então escreve aqui, é Mamute Jogando. Escreve lá, tio. Enfim, agora surgiu um tal de Batila Patila, não sei como falar isso. E eu tô muito curioso pra conhecer. É uma música, provavelmente vai dar direitos autorais e eu reagir com vocês. Então por favor, dá like, faz tudo que tem como fazer pra eu não perder muito dinheiro, porque eu não vou ganhar nada com esse vídeo. Dá like pra pelo menos divulgar e eu ganhar inscrito, porque dá direitos autorais, tio, ouvimos. Não adianta fazer reaction de música, dá direitos autorais. Sem mais, vamos lá, só escreve, Se vocês querem agora, bora virar o montinho e bora lá, bora reagir. Tá num canal chamado Art Nox, então bora lá, vamos começar a reagir. Vamos ver o que nos espera. Mano, de... Mano, é o Dami de Cozita na água? Laranja. Quê? Calma aí, que bizarro. Parece um Dami de Cozita, só que ao mesmo tempo parece que ele é, em vez de ser um ET, ele é mais um sapo. Será que na verdade ele é um ET, só que de outro planeta? Só que parece que ele mora na água e ele é um sapo. Ele parece muito um sapo humanoide, que esquisito. Mas pera aí, vamos tentar curtir a musiquinha, vou tentar falar menos. Vamos curtir a musiquinha. A música do Dami de Cozita é muito gostosinha de ouvir. Vamos ver se esse aqui é também. Ai, que medo esse olhar dele. Parece muito aquelas musiquinhas assim, não parece? Tipo... Ah! Mano, que insatisfatório. A forma como ele mexe o corpo é idêntica à forma como o Dami de Cozita mexe o corpo. Nossa, que delicinha que é ver ele. Não sei porquê, tipo assim. Ficou até esquisito isso. Mas quando ele se quer ver a forma como ele se movimenta, é muito satisfatório como é sincronizado com a música. Ó. As expressões dele é bizarra, ó. Fica vendo, né? Olha lá, ele vai sorrir, né? Abrindo a boca. Mano. Mano. Isso tá me dando uma ideia. Um dos primeiros vídeos que eu fiz de Dami de Cozita foi tentando imitar a dancinha do Dami de Cozita. Se esse vídeo bater muito like, mais do que eu imaginava, eu vou fazer um vídeo desafio tentando imitar ele igualzinho. Tentando fazer a dança dele. Nossa, mas que visual. A forma como ele quebra a coluna é igualzinho do Dami de Cozita. Mas ele não fala, será? Mano. Eu vou ser muito engraçado a tentar fazer essa dança, Marcia. Tiozinho, que bizarro. Que... Não, essa eu vou tentar fazer essa agora. Não tem como. Calma aí. Essa aqui, ó. Ó. Agora, calma, calma, calma. Agora. Ai, que bagulho esquisito. Ele vem assim, ó. Nossa, tio. Eu vou tentar muito imitar ele num vídeo. Vai ficar muito bom. Pátila. Pátila tá mais pra saputila. Nossa, eu tentei criar um trocadilho com o nome dele. Ficou horrível. Meu nome é estranho, Barça. Parece que ele... Parece que ele tomou sol demais com laranja. Parece que ele foi aquele bronzeador artificial, sabe? Olha lá. Ai, que bizarro. Quero muito conseguir fazer essas dancinhas. Como que isso não tá viralizando muito? Tipo, tá bombando muito, mas não quanto merece. Tá com 55 milhões. Foi postado setembro, né? Eu acho que eu tinha visto. Setembro de 2020. Tinha que tá bombando muito mais. Ai, que merda. É muito bom, Barça. É muito bom. Eu acho que não é possível. Ah, não. Essa eu vou ter que imitar também. Essa eu sei, hein? Essa eu sei, ó. Agora, calma. Essa, essa. Ó, ó. Essa eu sei. Mano, ela é melhor do que eu imaginava. Ela é realmente no nível da mitococita, se não for melhor. Só que tem um detalhe que está me incomodando. Ele não fala. Será que ele não fala? Ou será que ele não fala? Não fala? Fala comigo, moço. Será que foi feito pela mesma empresa de mitococita? Porque é muito igual aos movimentos. Ah! Ah! Ah, paradinha, paradinha. É muito bom. Parou. Quando você vai voltar para o rio? Ai, cagada. Só porque eu falei, vai voltar mesmo. Mano, não é possível. Ah, quem é essa mulher do nada? Essa mulher apareceu antes? Ah, no começo, não é? Olha lá ela. No começo, verdade. Do nada, uma mulher. Mas quem que ele saiu aí para fazer o quê? Será que ele foi dançar para tentar impressionar a moça? Mano, foi muito bom essa dança. Que satisfatória. A vontade de ficar vendo o dia inteiro. Não parece aquele sonzinho da índia que faz que o povo toca e aí vem uma cobra dançando uma naxa? Tirou. Foi assim, ó. Caramba, que pescoção que eu tenho, tio. Nossa. Mano, que bizarro. Ficou muito bom isso, porque isso é estranhamente satisfatório. Olha lá. Que sintoma. A forma como ele mexe no corpo e fica assim... Ele fica assim com a cara, ó. Quer dizer, ele não fez esse som, mas ele fica assim, ó. Caverno. Olha lá, olha lá. Que brisa, que bizarro. Essa dança... Será que... Ó, agora eu ouvi um som mesmo, tio. Ó, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu lembro que em 2018, eu até fiz alguns vídeos falando que, tipo assim, a dança do Dami do Cossita, por algum motivo, ela encaixava com qualquer música. Com qualquer música. Eu colocava para tocar com outra música e ela encaixava. Essa aqui tá com muita cara de que é igual. Outra coisa, se tiver muito like, eu vou fazer também com o Pátula. Eu vou tentar descobrir se ele fica sincronizado com outras músicas. Deve ficar genial, tio. Ó, mas eu fiquei muito triste. Não tem fala, não dá nem fazer uma paródia, se eu quiser. Ih, olha aí, olha aí. Por que eu tô fazendo essa cara? Não sei, mas olha aí. Vamos ver se alguém já postou sobre isso na internet, vamos ver. Mano, postaram imitando igual eu falei. Ô, tentando fazer igual, olha lá. Só porque eu falei que eu vou fazer. Olhou, como... Ô, travou aqui, calma aí. Ih, meu PC travou, gente. Ô, gente, meu PC tinha bugado aqui, ainda tá bugado. Tô um tempão que tentando resolver. O Chrome bugou tudo, tive que abrir pro outro navegador. Vamos ver se vai bugar de novo. Mas vamos tentar assistir aqui. A pessoa já fez a ideia que eu falei que eu ia fazer agora, que é imitar. Vamos ver, vamos ver se ela conseguiu. Vamos ver. É, acabei de desconfirmar tudo. Provavelmente dá direitos autorais mesmo. Vai me dar direitos autorais. Eu sei porque ela tocou outra música. Ela fez tocar outra música pra não dar direitos autorais pra ela, ó. Então, por favor, me dê like, pra que eu não vou ganhar dinheiro com esse vídeo. Agora eu tenho certeza. Eu vou ganhar zero reais com esse vídeo. Zero. Mano, tá vendo? Não é... É uma dança que não é humana. Tipo, acho que o corpo humano não tem articulagem o suficiente pra dançar igual. Olha lá. Por que, parça? Ele dobra onde não é dobrável no ser humano. A não ser que a gente quebre ou a gente tenha alguma normalidade. Mesmo que vai dar direitos autorais pra mim dançar, fazer desafio, se tiver muito like, eu vou fazer. Simplesmente porque eu gostei muito de fazer o nome de Cossita. E eu vou gostar muito de fazer com o Pátila. Átila, Pátila, sei lá. Eu tenho que descobrir como que fala direito o nome dele. Enfim, o que vocês querem que eu faça com ele? Eu tô muito feliz de ter conhecido o irmão do nome de Cossita. Será que eles realmente têm alguma coisa interligada? Será que eu fui o mesmo criador? Porque não foi o mesmo canal que postou. Mas talvez tenha sido o mesmo cara que fez a animação. Mas ficou muito bom. Gostei muito, de verdade. Enfim, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E obrigado por ter aqui. Volte sempre. Falou, tchau. Agora é um é-tois muito Pátila. É-tois, mano. Na moral. Não era nada assim. Eu já esqueci tudo da dança, tio.